Música Gente, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que dá de ficar sem aparecer Que tipo, só uns dias E a gente já fica manha de saudade Gente, vim trazer mais um passo a passo Pra vocês e conforme Eu tinha prometido Lá no nosso bate-papo ao vivo Que eu faria um especial de Páscoa Alguns vídeos aí de passo a passo pra Páscoa Que já tá quase aí, né Então eu tô correndo aqui pra poder Fazer os passo a passo pra vocês Meu vídeo de metas ainda não saiu Gente, prometo que será o próximo vídeo Depois desse aqui, tá bom? Então os passo a passo de Páscoa vão ser Super simples, super fáceis de fazer Igual o passo a passo de Natal Que eu falei pra vocês, assim, bem basicamente Pra fazer cada coisa Sem grandes pontos aí de costura e tal Bem simplesinho mesmo Mas aí você pode adaptar e fazer do jeito que você achar melhor Se for pra venda, capricha mesmo aí, sabe? Nos pontinhos Passa tudo aí perfeitamente Pra ficar lindo e você ter sucesso aí de venda, tá bom? Ah, e vocês devem estar vendo meu cenário Esse não é o cenário definitivo Mas eu já queria Tipo, colocar alguma coisa diferente pra vocês, né Hoje é dia 2 de fevereiro Eu já vou colocar esse vídeo no ar hoje mesmo Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês O que eu preparei aí pra iniciar esse especial de Páscoa Gente, então o primeiro passo a passo É esse saquinho pra colocar chocolate É uma ótima ideia aí pra você poder Presentear com chocolate as crianças Se você é professora também, você pode fazer na escola E fica muito legal pra dar pras crianças E é uma gracinha, olha É uma carinha de coelho E aqui em cima é as orelhinhas Então eu espero muito que vocês gostem Gente, os mods eles ficam sempre no blog Não fica no Facebook, não fica aqui no canal Fica direto no blog Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Então é só vocês clicarem lá Pra ter acesso ao molde Tem que ter o leitor de PDF Pra vocês poderem baixar esse molde Beleza? Então é isso Se você deseja aprender a fazer essa fofurinha Desse saquinho aqui de coelhinho Você continua assistindo esse vídeo, tá bom? Então eu estou aqui com todas as partes Pra montar o saquinho do coelhinho De acordo com o molde que está disponível pra vocês no blog Então o primeiro passo é a gente pegar uma das partes A gente vai pegar as orelhinhas E vai posicionar Desse jeitinho aqui A gente vai pegar a cola quente Você pode alfinetar Mas aqui eu preferi Dar só um pontinho bem pequenininho de cola Pra segurar Pra que a gente vai fazer uma costurinha em volta Então esse pontinho é só pra segurar Então eu estou aqui com uma linha de crochê Cleia Uma linha grossa Se você não tiver essa linha Você pode utilizar dois fios de linha meada Aí aqui eu vou fazer como se fosse um pontinho alinhado Mas um pontinho bem espaçado Estou usando a agulha geral Número 7 Vai ficar assim Então a gente vai fazer toda a voltinha aí da Orelhinha do coelho Se você não quiser fazer esse pontinho Você também pode colar Só com a cola quente Sem fazer esse pontinho E fica assim Então você vai fazer aí nas duas orelhinhas Depois de feito Fica assim Aqui os detalhes pra vocês E agora A gente vai pegar A parte do Como se fosse focinho, né? Do coelho Vai posicionar E a gente vai fazer a mesma coisa Vai dar dois pinguinhos de cola Ou em cada lado Se você quiser Você pode colocar o alfinete Não tem problema nenhum E aqui com dois fios de linha meada Na cor rosa Eu vou fazer o mesmo processo Que eu fiz ali Na orelhinha Só não utilizei A linha Pra fazer a orelhinha Porque eu não tinha na cor rosa Tá? Então eu tô usando a linha meada aqui Você vai fazer o mesmo aí O mesmo pontinho Em toda a volta Desse focinho do coelhinho E você vai fazer Toda essa voltinha aí Agora eu até fiquei confuso Se o coelho tem focinho Ou se é narizinho E aqui eu fiz toda a volta Ficou assim, ó E atrás vai ficar com a marquinha Da onde a gente passou E essa marquinha vai ajudar a gente Pra fazer o detalhezinho Aí Do rostinho do coelho Então eu deixei lá Então eu deixei lá no molde Pra vocês O desenho É o mesmo desenho Que você vai fazer aqui Igual eu tô fazendo Então fica assim Então nós vamos bordar Agora com a Linha de crochê Né? Preta Se você não tiver Mas se você não tiver Você pode usar Linha de meada Dois fios Então começa aqui O bordadinho É o mesmo bordadinho Que a gente fez lá Na almofada de coruja Também Vocês estão lembrados E a gente vai Fazendo aí Esse bordadinho Seguindo o risco Que ficou atrás Bem simples de fazer Bem facinho E fica assim Aqui quase finalizando E fica assim Agora você vai fazer Do outro lado também Depois de feito Fica assim E aqui nós vamos Casear toda a volta Do dentinho Esse dentinho Gente eu alterei Depois que eu fiz Eu alterei Um pouquinho esse dentinho Então aqui ele tá Quadradinho na parte de cima Mas ele não vai estar Lá no molde pra vocês E vai estar exatamente Como é pra estar Tá? Então aqui eu fiz O casadinho Em toda a volta Aí do dentinho E agora eu vou colar Aqui O detalhezinho De coração Que forma um narizinho Né? Focinho Meio confuso Aí nas palavras Daí agora a gente pega O dentinho E o dentinho Ele vai encaixar direitinho Nessa voltinha Que nós fizemos Você vai passar A cola em volta E vai colar Eu caseei Por quê? Caseei Porque Pra ficar mais destacado Esse branquinho E fica assim O dentinho Colado Agora eu vou pegar Os dois olhinhos Vou posicionar E vou Passar a cola quente Faz o processo Com os dois olhinhos Passa a cola quente Atrás E cola É bem rapidinho Pra fazer Essa sacolinha Bem fofa Você pode fazer Nas cores Também Azul Só pra menina Fazer o coelhinho Rosa também E agora Aqui com a linha Mais grossa Né? A linha de crochê Eu vou fazer Aqui um detalhezinho Formando uma sobrancelha Você pode fazer Livremente Só fazer Assim Os olhinhos E vou arrematar A linha Aqui atrás Do saquinho Fazer a mesma coisa Do outro lado Também Tem um nozinho Aqui na ponta E faço A sobrancelha E arremato O pontinho Atrás Corto Essa linha Que sobrou Fica assim Agora tá na hora De a gente fazer Esses detalhezinhos Aí do Roxinho dele A gente vai fazer A mesma coisa Um bordadinho Também Só que a gente vai dar Três pontinhos Aqui com a caneta Pra gente saber Onde que a gente vai Colocar A agulha Pra fazer o bordadinho Tá? Aqui eu fiz Os seis pontinhos E com o nozinho Ali na ponta Já da linha A gente vai bordar Daí você continua E já sai No próximo pontinho Que nós fizemos E com a caneta Bem simplesinho De fazer Né gente E fica assim Daí você arremata O ponto atrás E corta E você vai fazer A mesma coisa Do outro lado Também Depois se você fizer Vai ficar assim Já tá pronta Toda a parte de cima Agora a gente vai Colocar Em cima Da parte de baixo Vai alinhar Bem certinho As orelhinhas Aí a parte de baixo Vai alfinetar Alfineta a orelhinha Perto da cabecinha Pra gente poder casear Então agora a gente vai casear Com a linha Cleia Eu quero casear Com essa linha mais grossa Senão você pode usar Dois fios de meada Então a gente vai casear Toda essa volta A gente só não vai casear Esse meio aqui Das orelhinhas Tá? Que é onde vai ficar Pra gente colocar Os chocolates Daí você inicia Aí o ponto caseado E vai fazer Até a outra pontinha Da orelha Vai ficando assim O ponto caseado E agora a gente vai Casear todo o restante Vou fazer mais um pedacinho Pra vocês verem E fica assim O ponto caseado Então agora a gente vai Finalizar até a parte de cima Depois que nós fizemos Fica assim Todo o pontinho caseado Aqui mostrando os detalhes Pra vocês Essa parte aqui Ela vai ficar aberta Que é onde nós vamos Colocar Os chocolates Tá? Então aqui os pontinhos Caseados Todo delicadinho O rostinho do coelho E tá pronto Então aqui é a abertura Pra gente colocar Os chocolates Aqui a gente vai precisar De uma fita de cetim Também Tá? Pra gente poder amarrar Como eu não tinha chocolates Coloquei aqui As linhas Mesmo Só pra vocês verem Como que vai ficar Ela cheia Também se eu tivesse chocolate Eu acho que não ia nem sobrar Pra colocar dentro Da sacolinha Então depois que você colocou E encheu de chocolate Pra dar pra criançada Pra alguma criança Você vai amarrar Com a fita de cetim As orelhinhas Eu fiz isso Pra presentear No ano passado E ficou a coisa mais fofa As crianças Amarem ainda Guardaram Essa sacolinha Por um tempo E você ajeita bem aí O rostinho Pra ficar esticadinho E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado Então é isso gente Se vocês gostaram De fazer essa fofurinha Não se esqueça Clicar em gostei E gente Vamos compartilhar Esse vídeo Não só pra Já que a gente achou E foi bom pra gente Fazer esse passo a passo Mas pra que outras artesãs E outras pessoas também Que queiram fazer Pra presentear Consigam encontrar Aí o nosso passo a passo Tá bom? Compartilha lá no Facebook Compartilha aqui Tá? E se você não é inscrito No canal Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Porque quando você é inscrito No canal Você sempre será avisado Que tem vídeo novo Tá bom? Me segue nas redes sociais Facebook é Canal Ateliê Cé Estrelado Instagram Arroba Ateliê Cé Estrelado Snapchat é Té Cé Estrelado E é isso Se você quiser me mandar Uma mensagem Pode mandar ela Pro Facebook Pelo direct no Instagram Eu respondo vocês Muito obrigada Não esqueça de Deixar os comentários Aí de vocês Pra mim aqui no vídeo Tá bom? Porque eu adoro Ler os comentários Eu respondo Tá bom? Um beijo Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau coelhinho Tchau